Está liberado o saque da primeira parcela do auxílio emergencial para os trabalhadores nascidos em março. Esse dinheiro que foi depositado em abril pode também ser movimentado entre contas, além de ser usado para pagamento de contas e boletos. Lembrando que nessa rodada de pagamentos, as parcelas variam de R$ 150 a R$ 375, dependendo do perfil do beneficiário. Mais informações no endereço auxilio.caixa.gov.br